O excelentíssimo senhor prefeito de Vitória, Luciano Rezende. A primeira secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Vitória, excelentíssima senhora vereadora Neuzia de Oliveira. O segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Vitória, excelentíssimo senhor vereador Zezito Maio. O terceiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Vitória, excelentíssimo senhor vereador Vanderson Marinho. O segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Vitória, excelentíssimo senhor vereador Rogerinho Pinheiro. O terceiro vice-presidente da Câmara Municipal de Vitória, excelentíssimo senhor vereador Marcelão. Convidamos ainda o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas do Estado do Espírito Santo, representando o governador Renato Cezagrande, Fábio Damasceno. Convidamos agora os senhores vereadores da Câmara Municipal de Vitória, para comporem a fila de honra por ordem alfabética. Vereador Devanir Ferreira. Vereador Luizinho Coutinho. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Paulo Amorim. Vereador Nami Shecker. Vereador Sérgio Magalhães. Vereador Carlos Barros Spence. Vereador Vinícius Simões. Vereador Vídeo Vladяти innerla. Rodrigo Marques. Vereador me代表 Vídeo Dirigitação Apresenta. T целção. Obrigado, senhoras e senhores. E em seguida, o hino oficial da cidade de Vitória. E em seguida, o hino oficial da cidade de Vitória. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, pela paz, o céu e o sol. Brasil, um sonho intenso, um raio firme, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro desfandece. Gigante pela própria natureza, és vela, és forte, pápido conosco. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada Brasil. Tentado eternamente, mês esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Donde a terra, paz que a vida. Teus sonhos, vinhos, cantos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida. Nossa vida, tudo eu sei, com mais amores. Ó pátria amada, toda a terra, salve e salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, barulho, meus tempos estrelados. Vendigo o verde louro dessa plâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas se a justiça acaba forte. Verás com o dinheiro teu, não foge a luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada. Entre o Brasil, és por Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada Brasil. Mostra. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CONCeÇÃO De Conselhos A Cabedoria Será que os nossos 190 Milhões de brasileiros Em sua grande maioria estão errados? E me chocou Ouvir exatamente esse discurso E aí eu queria Com essa fala Trazer Pro momento atual Da Câmara de Vitória Nossos vereadores estão totalmente alinhados com a opinião pública Sou testemunha disso Esta é uma nova Câmara com novas práticas e com grande avanço que nós estamos fazendo E isso vai entrar para a história, vereadores Vereador Serjão, vereador Vinícius, vereador Devani, vereador Luiz Emanuel, vereador Luizinho Vereador Namicheque, vereador Zezito, vereador Rogerinho, não sei se eu vi todos aí Luiz Paulo Amorim, vereadora Neuzinha, vereador Marcelão Essa Câmara tem no interesse público a sua pauta Desde o início do ano nós estamos discutindo a pauta do interesse público E eu queria registrar isso Estamos elaborando um novo regimento interno Que será votado possivelmente na próxima semana Que traz todos os avanços que a sociedade pediu Fim de voto secreto Redução de férias parlamentares E muito mais coisa Estamos propondo um orçamento Para a cidade de Vitória Simbolicamente menor do que do ano anterior Isso tudo, vereadores E eu queria testemunhar E eu não podia perder essa oportunidade De testemunhar para a cidade de Vitória Porque vocês hoje estão aqui Sendo homenageados pela cidade de Vitória Pela Câmara de Vereadores Que é a primeira instituição Da cidade de Vitória Duarte Lemos quando fundou a cidade de Vitória A primeira instituição pública foi a Câmara de Vereadores de Vitória E hoje a cidade A Câmara quer homenagear os seus Tanto aqueles que são cidadãos já vitoriense Por nascença Mas também aqueles Que hoje vão receber esse título E eu já para finalizar Queria dizer que esse momento É um momento em que nós queremos agradecer Agradecer a você que contribui com a cidade de Vitória Você que agora passa a ser cidadão vitoriense Você que agora recebe uma comenda Ou uma medalha A Câmara Municipal de Vitória Quer dizer para você Continue fazendo a diferença da sociedade No ato de escolhê-los E esse ano também foi um dos avanços Nós tínhamos diversas homenagens Nós reunimos todas aqui E escolhemos um apenas de cada área Para valorizar a homenagem Então sinta-se de fato homenageado pela cidade de Vitória A cidade de Vitória escolheu você Para dizer que você colocou hoje O seu nome na história da cidade de Vitória Nós estamos agradecendo a Câmara de Vereadores E eu faço isso em nome de cada um aqui Nós queremos agradecer a vocês Pela contribuição que estão dando a cidade de Vitória Muito obrigado e boa noite a todos Este foi o pronunciamento Do presidente da Câmara Municipal de Vitória Vereador Fabrício Gandini E convidamos agora Representando os demais vereadores Para o seu pronunciamento Vereador Nami Shekia Boa noite Senhores e senhoras Prefeito de Vitória Luciano Rezende Secretário Damasceno Representando aqui o governador Presidente da Câmara Fabrício Gandini Vereador Anel Zinha Vereador Rogerinho Vereador Marcelão Vereador Luizinho Vereador Luiz Emanuel Luiz Paulo Vereador Anderson Marinho Vereador Devani Vereador Serjão Vereador Vinícius Eu fui escolhido num sorteio Para falar em nome dos vereadores Para dizer rapidamente que Nós somos uma cidade Com um terço de pessoas Nascidas aqui em Vitória Mais um terço de pessoas Que nasceram em outras cidades do Espírito Santo E um terço de pessoas que nasceram fora do Espírito Santo e fora do país Quer dizer, é uma cidade que convive há muitos anos com essa característica É o centro de uma região metropolitana Então a cidade por causa dessa característica Ela teve de aprender a conviver E reconhecer que ela é construída E os protagonistas dessa construção são todos Que nasceram Que moram Que vieram de outros estados E até de outros países Por causa dessa 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 forma Da cidade ser construída É que a cidade É que nós Na Câmara de Vereadores Temos como uma coisa muito cara Muito importante A concessão dessa honraria Que é o título de cidadão E essas comendas Porque numa cidade Que tem esse traço De ser uma cidade De gente daqui Com a mesma quantidade de pessoas Que vieram De outros estados E do interior do Espírito Santo É uma necessidade mesmo Essa homenagem Porque quem faz a cidade Somos todos nós Que moramos aqui Que vivemos aqui E que ajudamos a construir Por isso que essa Essa homenagem que se faz Não é bem um vereador Homenageando Os vereadores fizeram As indicações E fazem isso Todos os anos Porque isso aqui É parte da comemoração Do aniversário da cidade Um aniversário que é Muito importante Porque não é qualquer cidade Que tem 462 anos Para os padrões brasileiros Para os padrões brasileiros É uma cidade muito antiga Secular Daí porque É fundamentalmente A cidade de Vitória Em toda essa história Que ela tem É que está E toda essa beleza Também que ela constitui É que está homenageando Vocês As pessoas que estão ajudando A fazer a nossa cidade Muito obrigado Agradecemos o pronunciamento Do vereador Namichek Representando Os demais vereadores Queremos registrar a presença Do vereador de Vila Velha Ricardo Kiabai E convidamos agora Para proceder O seu pronunciamento Excelentíssimo Senhor prefeito de Vitória Luciano Rezende Muito boa noite A todos e a todas Quero dizer da minha emoção E honra de estar aqui presente Nessa sessão Especialíssima Da Câmara de Vitória Participando pela primeira vez Como prefeito Depois de ter participado Doze vezes Como vereador Eu contei ali As vezes que eu participei Nessa sessão Como vereador É a primeira oportunidade Que eu estou tendo De participar como prefeito Então É uma emoção muito grande Participar novamente Dessa sessão Na condição Da responsabilidade De liderança Dessa cidade Liderança essa Que me foi concedida Por vocês Pela generosidade Dos moradores Da cidade de Vitória E por Deus Então eu quero dizer Da minha alegria Quero cumprimentar A nossa Câmara de Vereadores De forma muito carinhosa Presidente Fabrício Gandini A nossa primeira secretária Neuzinha Oliveira E aniversariante Do dia O segundo secretário Anderson Marinho Nosso terceiro secretário Zezito Maio Primeiro vice-presidente Davi Ismael Segundo vice-presidente Rogerinho Pinheiro Terceiro vice-presidente Terceiro vice-presidente Marcelão Os vereadores Bolão Devanir Luizinho Luiz Emanuel Luiz Paulo Amorim Nosso líder de governo Nome Shekia Sérgio Magalhães Vinícius Simões A primeira palavra É um testemunho De agradecimento E de honradez Da Câmara de Vitória Nós todos Temos acompanhado Pela imprensa E através de informações O esforço que essa casa está fazendo Para se tornar um exemplo De poder legislativo no país Isso não é fácil E às vezes não alcança o destaque devido As notícias De mudança Na Câmara de Vitória Se sucedem quase que diariamente É impressionante A agenda positiva dessa casa E Sem dúvida alguma A Câmara de Vitória hoje Tem sido o maior exemplo Entre as capitais brasileiras Nós estamos acompanhando As notícias em todo o país E não há Câmara de Vereadores Tomando medidas Tão conectadas Com o desejo da população Como a Câmara de Vitória Então a primeira afirmação É essa Isso é muito importante Porque na ausência desse ambiente Todos percebem Uma Conjuntura Uma situação Que acaba prejudicando A prestação de serviços Na cidade A segunda palavra E também testemunho É De que essa Câmara Tem desenvolvido Todos os seus dias Debates importantes Nem sempre acompanha O pensamento do Executivo E tem que ser assim Livremente Mas ela Em matérias de importância E de interesse público Em momento algum A Câmara deixou De se movimentar Rapidamente na direção Do interesse público Então eu quero dar Esse outro testemunho aqui Presidente Fabrício Gandini Demais vereadores E a vereadora Neuzinha E tornar público O meu agradecimento Porque tem sido Uma tarefa mais fácil Administrar a cidade de Vitória Num ambiente harmônico A Câmara de Vereadores É outro poder É um poder livre Para se movimentar Da forma Que achar E que pensar Ser a melhor forma Representa A população No seu segmento São autoridades Constituídas pelo voto Universal Democrático Mas ela Em momentos Importantes Do interesse público Nessa trajetória Ao longo de 2013 Em momento algum Sequer Demorou a se posicionar Na direção do interesse público Então eu quero aqui fazer Esses dois reconhecimentos E agradecimentos Essa sessão Ela é uma sessão Muito importante Para a cidade de Vitória Nós temos aqui hoje Trinta Homens e mulheres Que se tornarão Cidadão E cidadã Vitoriense Ano passado Eu tive esse privilégio Eu sou nascido Em Cachoeira de Tapimirim E ano passado A Câmara de Vitória Me concedeu Através do vereador Fabrício Gandini O título de cidadão Vitoriense Então essa honradez Essa honraria Que vocês receberão Essa noite Nos transforma A todos aqueles Que não nasceram aqui Filhos da cidade de Vitória Então esse é Um título muito importante Porque a cidade Reconhece Nessas Trinta Pessoas Que serão hoje Receptoras Do título de cidadão E cidadã Vitoriense A ligação com a cidade São filhos Da cidade Filhos e filhas Da cidade de Vitória Também a sessão É importante Porque ela é um momento De reconhecer Aquilo que avançamos E a construção Da cidade de Vitória Pela generosidade De muitas famílias E pessoas Que aqui vieram Morar Segundo o vereador Nami Que é historiador Também Um terço Da cidade de Vitória Tem essa origem Essas pessoas São reconhecidas Nesse momento Então a cidade Tem grandes desafios Sempre terá Mas é importante Que nesse mês De setembro Essa sessão Seja reconhecida Como um momento Para se homenagear Aqueles que ajudaram A construir Uma cidade Com a qualidade de vida Invejável Uma cidade Absolutamente Adorável E que todos nós amamos Essa é uma obra De muitos governos É uma obra De muitas décadas E de muitas famílias E pessoas Que estão aqui Representadas Essa sessão Faz parte Do calendário Oficial Da cidade de Vitória De festas No mês de setembro Então ela é uma sessão Que tem por finalidade Oficializar O reconhecimento A todos vocês E quero Parabenizar também Encerrando aqui A minha manifestação Todas essas famílias Que estão aqui Acompanhando os homenageados Também temos 24 pessoas Homens e mulheres Que receberão comendas Nas suas áreas Também igualmente Importantes Pessoas que Vão somar Com os cidadãos Cidadãs Vitorienses Essa noite De homenagens Como prefeito Da cidade de Vitória Eu quero aqui também Render o meu reconhecimento A importância E ao trabalho De todos vocês Para a construção De uma cidade Que cada dia Fica melhor E uma cidade Que avança Na direção Do futuro Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Pela honra e oportunidade Que a Câmara me deu De estar aqui Essa noite Vim com muita alegria Com muita satisfação E é uma noite De muita emoção Porque participo Pela primeira vez Dessa sessão Como prefeito Da cidade Teremos outras sessões Mas essa é a primeira Oportunidade Que tenho De participar Dessa sessão Na condição de prefeito Muito obrigado A todos Que Deus abençoe vocês Obrigado Pelo que fizeram Pelo que fazem Pelo que vão fazer Pela cidade de Vitória Muito obrigado Este foi o pronunciamento Do excelentíssimo senhor Prefeito de Vitória Luciano Rezende E a partir de agora Faremos a entrega Dos títulos De cidadão vitoriense Comendas E medalhas A personalidades Que se destacaram Por sua trajetória De vida E que receberão Esta justa homenagem Informamos Aos senhores Que a entrega Das honrarias Será feita Em frente ao palco Convidamos Primeiramente O vereador Devani Ferreira Para a entrega Das honrarias Aos seus homenageados Vereador Devani Aqui à frente Convido o pastor Antônio Caldas Para receber o título De cidadão vitoriense Vamos aplaudi-lo O pastor Antônio Caldas É coordenador Do projeto Força Jovem Universal Do Estado Do Espírito Santo Convido o senhor Rui Carlos Baromeu Lopes Para receber a comenda João Santos Filho Conferida a pessoas Que tenham se destacado Na imprensa Rui Baromeu É radialista Diretor-presidente Do sistema De comunicação Rede Sim E ainda convido A senhora Flávia Aparecida Gomes Maciel Para receber a comenda Maria do Carmo Novaes Schwab Concedida a arquitetos Que tenham contribuído Para a valorização Da arquitetura Da cidade De Vitória Flávia Flávia é formada Em arquitetura E urbanismo O outro homenageado O pastor Develi Ferreira O pastor Oscar Domingos De Moura Será homenageado Em sua igreja Momento para registrar Com fotos Desse momento histórico Parece Essas pessoas Agora Cidadãos De Vitória Parabéns Vereador Devani Convido agora O vereador Fabrício Gandini Presidente da Câmara Municipal de Vitória Para entrega Das honrarias Aos seus homenageados Para receber o título De cidadão vitoriense Convido o senhor Rodrigo Rezende Médico Ortopedista Mestre Em Ortopedia E doutor Em ciências Da saúde Doutor Rodrigo É professor da MSCAM E presidente do Conselho de Administração Da AACD Convido também Para receber o título De cidadão vitoriense Fabiano Cantarato Contarato Natural de Nova Venecia Fabiano é professor De direito penal E delegado de polícia Civil do Estado Do Espírito Santo Convido ainda O senhor Victor Norris Para receber a medalha Estudante Edson Luiz De Lima Soto Concedida A alunos Que tenham Se destacado Junto às atividades Da comunidade Escolar Victor Cursa A sexta série Na IMF Adilson Da Silva Castro Assumiu Seu segundo Carro de Líder Em 2013 Atua em parceria Com a direção Da escola Convido ainda Fabiola Molulo Tavares Para receber a comenda Zilda Arms Concedida As pessoas Que tiveram destaque Em atividades Voltadas ao combate A fome E a desnutrição De crianças Fabiola É bacharel Em educação religiosa Formada no centro Integrado de educação E missões Há 16 anos É missionária Da junta Das missões Mundiais Batistas Do Brasil Missões nacionais Perdão Parabéns Vereador Fabrício Gandini Parabéns Aos seus homenageados E a homenageada Convido o vereador Francisco José Francisco Maio Filho Zezito Maio Para entregar As suas homenagens Convido O José Vicente Escardini Alves Para receber o título De cidadão vitoriense José Vicente É natural de Una Espírito Santo Formado em Administração De Empresas Atua no ramo De comércio Dando continuidade A empresa fundada Pelo seu pai Para receber o título De cidadão vitoriense Convido o senhor Cássio Souza Salomão Natural de Crisólita Minas Gerais Graduado em Direito E pós-graduado Em Direito Penal E Direito Processual Penal Titulado cargo de oitavo Promotor de Justiça Criminal De Vitória Convido ainda o senhor Pedro José Gomes da Silva Para receber a comenda Silvio Cola Concedido a personalidades Que tenham se destacado Nos ciclos maçônicos Pedro José Gomes Alcançou o mais elevado Grau da maçonaria O grau 33 O de Grande Inspetor da Ordem Convido ainda o senhor Geraldo de Paula Schuller Filho Para receber a comenda João dos Santos Filho Concedido a personalidades Que tenham se destacado Na imprensa Nasceu em Rio Claro Estado de São Paulo Graduado em Comunicação Social É especialista em publicidade Propaganda e Marketing É o diretor de Marketing Da Rede Tribuna De Comunicações O momento Para registrar com fotos Os convidados Homenageados Vereadores Exito Mário Obrigado Parabéns vereador Exito Mário Parabéns Aos homenageados Convido o vereador Luizinho Coutinho Para entrega dos títulos Aos seus homenageados Para receber o título De cidadão vitoriense Convido a senhora Fabiola Barbosa da Silva Fabiola é natural De Vila Velha Graduada em Serviço Social E pós-graduada Em Administração Hospitalar Aguardando a Fabiola Está chegando Vamos aplaudi-la agora Para receber o título De cidadão vitoriense Convido a senhora Ana Maria Miguel Piovesan Natural de Iguaçu Espírito Santo Formada pela Faculdade de Filosofia em Vitória Atuou por 32 anos No serviço público Convido o senhor Paulo César Pedrosa De Aragão Para receber a comenda Carlito Vão Schilgen Destinada a personalidades Que tenham se destacado Na classe médica Doutor Paulo é especialista Em Psiquiatria E Dependência Química Convido também Isabel Pereira dos Reis Representando a senhora Lordinha América Rocon Sossai Para receber a comenda Professor Belmiro Siqueira Concedida aos profissionais Que se destacaram Na área de Administração Lordinha é formada Em Tecnologia da Administração E pós-graduada Em Gestão do Trabalho E Educação da Saúde Momento para as fotos Aos homenageados do vereador Luizinho Coutinho Mais uma foto Parabéns vereador Luizinho Parabéns aos homenageados Homenageadas Nesse caso Homenageado Convido o vereador Luiz Emanuel Para a entrega Das honrarias Aos seus homenageados Para receber o troféu Ou melhor O título De cidadão Ele merece um troféu Cidadão vitoriense Convido Giovanni César Silva Giovanni é natural De Pontaporã Mato Grosso do Sul Jornalista Psicanalista E consultor de marketing Giovanni César Para receber o título De cidadão vitoriense Convido o senhor José Elcio Lorenzão Formado em Economia E Letras Pela UFIS É presidente Da construtora Lorenz Desde 2006 Da mesma forma Convido o senhor Aloísio da Cunha Ramaldes Para receber a comenda Saturnino de Brito Outorgada A engenheiros Que se destacaram Por sua atuação Aloísio É engenheiro eletricista Engenheiro de segurança Do trabalho Pós-graduado Em distribuição E energia E mestre Em sistemas De potência Também convido a senhora Consuelo Pagani Vieira Machado Para receber a comenda Ruth Cardoso Concedida a personalidades Que se destacaram No exercício Do serviço social Graduada em artes básicas E pós-graduada Em terapia das artes Desenvolveu Coordenou E ministrou O projeto Pequeno Cidadão Em parceria com o Juizado Da Infância E da Juventude De Vitória Momento para as fotos Com os homenageados Do vereador Luiz Emanuel Parabéns Parabéns vereador Luiz Emanuel Parabéns Aos homenageados Convido agora O vereador Luiz Paulo Amorim Para a entrega Das honrarias Aos seus homenageados Para receber o título De cidadão vitoriense Convido o senhor Dersi Dias Gomes Dersi é natural De Belo Horizonte Minas Gerais É policial militar E atuou Nas mais diversas Modalidades De policiamento Convido o senhor Alex Mariano Para receber o título De cidadão Cidadão vitoriense Natural de Volta Redonda Rio de Janeiro É graduado em Direito Atualmente ocupa O secretário municipal De serviços de Vitória Ocupa o cargo De secretário De serviços de Vitória Convido o senhor Wagner Henrique Nascimento de Brito Para receber A comenda Itamar Silva Destinada Aos profissionais De contabilidade Wagner É técnico Em contabilidade Convido o senhor Giovanni Cesar Silva Para receber a medalha Tim Lopes Concedida A pessoas Que tenham se destacado Na área de jornalismo Giovanni Como disse É jornalista Consultor de Marketing Psicanalista Clínico Mais uma vez Giovanni Sendo homenageado Momento para as fotos Mais um momento Por favor Agora sim Parabéns Vereador Luiz Paulo Amorim Parabéns Parabéns Aos homenageados Convidamos o vereador Marcelão Para a entrega Das honrarias Aos seus homenageados E para receber O título De cidadão Vitoriense Convido a senhora Gina de Carlo Oliveira Abreu Natural de Cachoeiro De Itapibirim Gina é formada Em pedagogia E pós-graduada Em psicopedagogia Também convidamos Para receber O título De cidadão Vitoriense Alfonso Silva Natural de Corumbá Mato Grosso do Sul É formado Em administração De empresas Empresário Do ramo De turismo E negócios E presidente Da Convention Bureau Espírito Santo Convido a senhora Angela Rodrigues Amorim Para receber A comenda Chico Xavier Destinada A personalidades Que se destacaram Em fazer o bem E amar o próximo Sem interesse pessoal Dona Angela Sempre participou Dos movimentos sociais De base Para ajudar Os menos favorecidos Hoje Aos 90 anos Participa E desenvolve Um trabalho voluntário No centro De convivência E na unidade De saúde Jardim da Penha Vamos aplaudi-la Novamente gente Convido ainda A senhora Silda Pereira Casa Grande Para receber A comenda Dom João Batista Albuquerque Concedida A pessoas Que se destacaram Na defesa Da cidadania E dos direitos humanos Dona Silda Lutou pela urbanização E humanização Do bairro Cruzamento Mono João Batista Comento para as fotos Parabéns vereador Marcelão Parabéns Aos homenageados Convidamos agora O vereador Nami Shekia Para entrega Das honrarias Aos seus homenageados Para receber o título De cidadão vitoriense Convido a senhora Glaucia Rodrigues De Abreu Glaucia Glaucia É graduada Em enfermagem Mestre Em fisiologia E doutora Em ciências Fisiológicas Convido o senhor Vespasiano Lopes De Farias Para receber o título De cidadão vitoriense Doutor Vespasiano É graduado Em odontologia De medicina E medicina E pós-graduado Em cirurgia Crânio Maxo Facial Maxilo Facial Convido a senhora Elisa Maria Franciane De Oliveira Representando-a A CACI Para receber a comenda Mário Gurgel Que é concedida A instituições Filantrópicas Que se destacaram Pelos serviços Prestados Da mesma forma Convidamos o senhor Rodrigo Martins Rezende Para receber a medalha Maurício de Oliveira Que é dedicada A personalidades Que atuam Na promoção Da música E da cultura Rodrigo Martins É jornalista Gaitista E vocalista Com dedicação Ao blues Momento para as fotos Parabéns vereador Namichequer Parabéns Aos homenageados E homenageadas Convido a vereadora Neuzinha de Oliveira Para entrega Das honrarias Para receber o título De cidadão vitoriense Convido o senhor Clodoaldo de Abreu Vieira Clodoaldo é graduado Em administração De empresas E músico formado Pelo conservatório Musical De música De salto Convido o senhor Dilson Alves De Almeida Para receber a comenda Doutor Antário Alexandre Teodoro Concedida A pessoas Que se destacaram Na classe Dos odontólogos Professor Dilson É cirurgião Dentista Especialista E mestre Em Endodontia Convido o senhor Giovanni Fernandes Para receber a comenda Doutor Antônio D'Adalto Pelo reconhecimento De destaque Do ramo comercial Giovanni É empresário Há mais de 20 anos Convido Um momento para as fotos Parabéns Parabéns Jornalista Jornalista Com especialização Em marketing Para receber o título De cidadão Vitoriense Convido o senhor Carlos Antônio Pereira Formado em Administração De empresas Presidente da igreja Do evangelho Do evangelho Quadrangular Do espírito santo Convido o senhor Luiz Coelho Coutinho Para receber a comenda Egídio Antônio Cozer Concedida A personalidades Que se destacaram No meio empresarial Luiz Coelho É empresário Do ramo Supermercadista Convido o senhor Adriano Barcelos Fraga Para receber a comenda Billy Graham Para homenagear Líderes Evangelicos O reverendo Adriano Exerce O segundo mandato De membro Do conselho Estadual Diretores Da igreja Do evangelho Quadrangular No espírito santo Momento para as fotos Mais um momento Mais um momento Para as fotos Vereador Rogerinho Agora sim agradecemos Ao vereador Rogerinho E seus convidados Convido o vereador Serjão Para a entrega Dos títulos Aos seus homenageados Convido a senhora Neide Lima Para receber o título De cidadão vitoriense Neide é natural De Nanuki Minas Gerais Socióloga E pós-graduada Em psicanálise clínica É secretária Estadual E nacional De mulheres Do diretório Do PSB Convido o senhor Hélder Paulo Carnielli Para receber o título De cidadão vitoriense Hélder é engenheiro Agrônomo Empresário Atua nas áreas De planejamento Agroindustrial Ambiental Patrimonial E agropecuário Convido Convido O padre Josemar Rubens Estém Para receber A comenda João Paulo II Que homenageia Os padres Que prestaram Relevantes serviços A cidade de Vitória Padre Josemar É presbítero Da arquidiocese de Vitória Convido a senhora Terezinha Cristina Romero Para receber a medalha Meio Ambiente Roberto Kauschke Concedida a pessoas Que se destacaram Na defesa do meio ambiente Tereza Tereza é arquiteta urbanista Especialista Nas áreas De urbanização De favelas E meio ambiente Habitação popular E paisagismo Tereza é arquiteta urbanista Tereza é arquiteta urbanista Momento para as fotos Com o vereador Sejão Mais um momento Parabéns Parabéns vereador Sejão Parabéns Aos seus homenageados Convido o vereador Vinícius Simões Para a entrega Das honrarias Aos seus homenageados Convido o senhor Luiz Cláudio Moisés Ribeiro Para receber o título De cidadão vitoriense Luiz Cláudio É historiador E professor universitário Da UFIS Dedicado As causas ambientais Do estado Espírito Santo Convido para receber O título De cidadão vitoriense O senhor Dorian Miranda Rangel Dorian é natural De Linhares Bacharel em geografia E pós-graduado Na área de turismo Ele é coordenador Do AP Convido o senhor Alexandre Bontempo Aguiar Para receber a medalha Ayrton Senna Que é concedida A pessoas que tenham Se destacado Na área de esportes Alexandre É presidente E atleta Da associação De veteranos E amigos De basquete Do Espírito Santo Que neste ano Ganhou o campeonato mundial De veteranos De basquete Em Atenas Na Grécia Convido o senhor Francisco Amálio Grijó Para receber a comenda Educador Paulo Freire Concedida A personalidades Que se destacaram No desenvolvimento E promoção Da educação Francisco Grijó É escritor Autor De seis livros Momento Para as fotos Parabéns Vereador Vinícius Parabéns Aos seus homenageados Convidamos agora O vereador Vanderson Marinho Para fazer a entrega Das honrarias Aos seus homenageados Para receber o título De cidadão vitoriense Convido a senhora Maria Rosa Pinto Da Silva Faria Natural De Nova Viçosa Bahia Formada em música sacra E cursando pedagogia Atua como pastora Para receber o título De cidadão vitoriense Convido o senhor Michel Rossi Moscou Formado em direito E pós-graduado Em direito civil Direito processual civil E gestão estratégica Em recursos humanos Convido o senhor Áureo Viana Mameri Para receber a comenda Carlos Lindenberg Destinada A pessoas Que se destacaram Pela notoriedade De seu saber Áureo É engenheiro civil Diretor-presidente Da Mameri Rochas Mameri Mineração E MTM Mineração Convido ainda Luiz Oliveira Representando Marcos Guerra Marcos Guerra Para receber a comenda Antônio José Miguel Ferroza Marcos É empresário Há mais de 30 anos Diretor-presidente Do grupo Guermar Momento para as fotos Marcos Guerra Marcos Guerra Marcos Guerra Mais um momento Mais um momento Por favor Para as fotos Vereador Olá Alessandra Marinho Luiz São Marinho curl Parabéns, vereador Irvando São Marinho, parabéns aos seus homenageados E agora convidamos A mesa diretora Para a entrega do título de cidadão vitoriense A senhora Neuza de Oliveira Natural de Magé, Rio de Janeiro Os membros da mesa vamos fazer a entrega aqui em cima mesmo A vereadora está aqui conosco Ela é formada em administração de empresas Com especialização em administração pública E é vereadora de Vitória Os fotógrafos podem vir aqui no palco se quiserem Se quiserem Senhor presidente, agora nós vamos quebrar o protocolo E vamos cantar parabéns para a vereadora Neuzinha Que está fazendo a parabéns para a Aplausos 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 Pelo título e pelo aniversário Solicitar que os membros da mesa Fiquem à vontade novamente Ocupem seus lugares Aplausos Encerradas as homenagens Convidamos para o pronunciamento Em nome dos homenageados O delegado Fabiano Contarato Aplausos 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 Vamos aplaudir novamente Presidente, delegado Fabiano Contarato. Boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente eu queria agradecer em nome de todos os homenageados e o que faço na pessoa do prefeito Luciano Rezende, a quem estimo as minhas considerações, e parabenizo a forma como vem administrando e conduzindo uma cidade que pelo próprio nome já enaltece o êxito, o êxito de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Quero também parabenizar todos os homenageados e o faço, e aí tomo a liberdade, mas para fazê-lo em nome do vereador Fabrício Gandinho, pessoa que eu admiro muito, há muitos anos, e que vem administrando, eu acho que com muita dificuldade, porque administrar uma Câmara Municipal, onde tem pessoas, aliás, em todo o setor é assim, é muito complicado, mas vem demonstrando com sensibilidade, com coerência, com equidade, com legalidade, aquilo que é melhor em sintonia com o Executivo. Parabéns a todos vocês. Eu quero agradecer e quero falar algumas palavras aqui para os homenageados e para os presentes. claro que é um momento de homenagem, um momento que é muito bom, é um momento que nós nos sentimos reconhecidos por aquilo que fazemos, mas eu humildemente falo que eu não sou digno de merecer isso, não, porque eu não faço nada mais do que a minha obrigação. Enquanto servidor público, eu não faço nada mais do que está escrito na Constituição Federal. Queria muito que houvesse uma mudança, porque eu fico triste quando as pessoas parabenizam o serviço da gente, quando eu falo, meu Deus, mas eu só estou fazendo, eu faço tão pouco diante de tanta dor, e eu acho que passou da hora da administração pública em nível federal, estadual, municipal, tomar vergonha na cara e efetivamente cumprir o que a Constituição determina. Eu tenho um sonho, o sonho de que um dia, talvez não eu estarei mais aqui, mas quem sabe os filhos de vocês, os meus sobrinhos, um sonho, um sonho de que seja posto na prática o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porque, infelizmente, isso é uma mentira, isso é uma falácia, nós vivemos num Brasil em que uns são mais iguais que outros. Lamentavelmente, nós temos uma Constituição Federal que se diz cidadã, em que determina um direito constitucional à saúde, e nós presenciamos apáticos médicos no Sistema Único de Saúde, se posicionando como semideuses, escolhendo quem vive e quem morre nos corredores dos hospitais públicos em condições subhumanas, em total falta de precariedade, de mecanismo básico para ele exercer a sua medicina. Eu tenho um sonho, sim, eu tenho um sonho de que a nossa Carta Constitucional, quando diz que todos têm direito à educação, os nossos filhos, os filhos dos nossos vizinhos, os pais não necessitam pernoitar noite adentro para conseguir uma vaga numa escola pública para o seu filho, que é um direito constitucional desde 1988. Eu também tenho um sonho, eu também tenho um sonho, um sonho em que um dia a União vai implantar o que está estabelecido também no artigo 5º, de que ela tem que determinar um salário mínimo, digno, capaz de suprir a necessidade sua, da sua família, com saúde, habitação, lazer, moradia, educação, vestuário, e não esse mísero salário que assola, que massacra, que oprime a grande massa da população brasileira, enquanto que com todo respeito aos garçons, mas garçom no Senado Federal ganha 14.600 reais. E todos são iguais perante a lei. Eu tenho muitos sonhos. Talvez esses sonhos, talvez esses sonhos não se tornem realidade. Mas eu quero lançar um desafio humildemente aos homenageados e a todos aqui presentes. Seja um cidadão, mas ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformá-la. E o que você está fazendo para transformar essa sociedade? Eu acho que isso sim, nós vamos ter uma sociedade um pouco melhor. E eu não poderia deixar e eu tiraria mais um minuto para ter essa oportunidade, porque para mim passou a ser uma missão. Quando falo em trânsito, em morte, em dor, em luto, isso passou a internalizar a minha vida. E quem me conhece sabe disso. Não apenas só... Já que o Congresso Nacional é elitista, é patrimonialista, ele banaliza a vida humana em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial, a prova disso é que ninguém está preso e ninguém vai ficar preso por crime de trânsito, eu tenho aqui que fazer um... apenas tentar plantar uma semente para vocês. Primeiro, eu vou confidenciar uma coisa muito pessoal minha. Eu sei que todos aqui têm seu segmento religioso e aí todos são iguais perante a lei e a liberdade é de crença, porque também está na Constituição Federal, né? Livre de preconceito contra raça, cor, etnia, religião, origem. Aqui, independente da religião, minha gente, eu vou confidenciar uma coisa pessoal minha. No que pese eu ser católico e saber que a igreja católica tem uma dívida eterna com a humanidade, nós não podemos só apontar defeitos. Então, o Deus é um só, a religião é a invenção do homem. Então, eu tenho um carinho enorme para com a comunidade evangélica, com os pastores, com todos os segmentos, porque todos falam a mesma língua, falam em Deus. E aí, o que eu quero só lançar mais um desafio é, se você cumprir o que São Paulo diz, que eu não vivo, mas Cristo vive em mim, e se você tem essa plena convicção, como eu tenho, como eu olho para cada um de vocês aqui presente, e eu enxergo Deus, eu com certeza, eu vou exercer mais o amor, o respeito, a caridade, a compaixão, a dignidade, o caráter, a ética, a moral, porque todos somos filhos do mesmo Deus. Para mim, hoje, defender a vida humana é defender Deus. É defender Deus. E eu tomo a liberdade agora, só para encerrar, eu prometo que serei breve, para ler um pequeno texto, um texto, rapidinho, em memória, às vítimas de acidentes de trânsito. Eu não poderia perder essa oportunidade, porque já que ninguém está preso no Brasil por crime de trânsito, e o Brasil é o segundo país no mundo em violência e no trânsito, nós estamos chegando a 60 mil pessoas morrendo vítimas de acidentes de trânsito, e o Estado Espírito Santo é o segundo Estado da Federação, humildemente, o que eu posso fazer como servidor público é prestar uma singela homenagem em memória às vítimas de acidentes de trânsito, e eu pediria o respeito de vocês só durante a leitura disso. Para lembrar e seguir em frente, em memória às vítimas de acidentes de trânsito, e pela lembrança dos feridos e sequelados, tomem uma atitude, tomem uma atitude, não deixar ninguém diferente ou esquecido de que diariamente milhares de vítimas se perdem, vão embora cedo demais no trânsito. Os acidentes de trânsito não escolhem suas vítimas, são crianças, muitas ainda no ventre de suas mães e que se foram antes mesmo de ter nascido. São idosos, homens, mulheres de todas as idades, são adolescentes, pais de família, mães dedicadas, que quando não morrem ficam mutilados, sequelados, acamados em estado vegetativo pelo resto de suas vidas. Não podemos continuar alheios a isso tudo e fazendo de conta que esquecemos que nada aconteceu, pois as famílias, os amigos, pais, maridos, esposas, filhos, aquele que fica mas que também morreu um pouco por dentro, jamais esquecerão. O mais importante não é lembrar o nome, mas lembrar que um ser humano neste exato momento está sofrendo em um leito de hospital entre a vida e a morte, porque o motorista somente não fez o que deveria ter feito, não cuidou da sua vida e da vida do outro. Temos que lembrar que em alguma das nossas cidades do nosso país, uma ambulância está correndo contra o tempo para salvar uma vida de acidente de trânsito. Em algum lugar hoje, famílias choram. O rapaz que ia se casar no final do ano, a moça que ia se formar na faculdade e realizar o sonho de ser médica e salvar vidas. A criança que nem teve a chance de vir ao mundo porque um motorista apressado fez uma ultrapassagem perigosa que lhe tirou essa chance. O atleta que estaria nas Olimpíadas a dar muito orgulho ao país não vai mais poder correr, nadar, saltar, subir ao pódio. O bebê que crescerá sem conhecer o pai. Talvez todos nós aqui conhecemos alguém que já se envolveu em algum acidente de trânsito. Temos que nos lembrar deles, dos que se foram cedo demais cada vez que pensarmos em pegar nosso carro após ingerir bebida alcoólica ou qualquer substância de efeito psicoativo. Cada vez que formos fazer uma ultrapassagem acelerar um sinal amarelo ou empurrar um sinal vermelho acreditando que não virá outra vida a bordo de um carro na via preferencial. Todas as vezes que sairmos para a balada um churrasco com amigos tenhamos o cuidado de deixar o carro em casa e no final chamar um táxi. Lamentavelmente eles não estão conosco eles não vão voltar e isso é muito duro de aceitar de se conformar de conviver mas cada um de nós que estamos aqui hoje precisamos tomar uma atitude precisamos tomar uma atitude vamos lembrar deles todos os dias e em respeito a memórias dos que se foram e suas famílias aos feridos sequelados que ficaram vamos mudar nossas atitudes no trânsito em respeito a vida que se segue e a esperança de que tanto precisamos para humanizar o trânsito e sempre e sempre valorizar o mais alto ter o mais alto respeito pela vida humana fica o pedido fica o clamor vamos dirigir pela vida e em memória a essas vítimas só hoje minha gente eu liberei seis vítimas fatais de trânsito só hoje entre elas duas crianças uma de dois e outra de cinco anos de idade em memória a elas eu faço a singela chamada que eu sempre faço são vítimas de acidentes de trânsito mortas por motoristas bêbados é como se o Estado fizesse a chamada porque o Estado tem que assumir a sua meia culpa ou ela inteira porque o Estado não fiscaliza o Estado não educa o Estado não pune e nós temos a certeza da impunidade nesse Brasil de que todos são iguais perante a lei mas só alguns é que ficam presos porque crimes contra a ordem tributária ninguém fica preso quando um governo desvia verba da saúde ele está matando milhões de pessoas quando um secretário de educação desvia verba da educação serão milhões de crianças que não terão acesso à educação e essas pessoas não ficam presas uma chamada simbólica que nem tem ninguém para responder Linda Suede Ricardo Gabriel Emery Paula Rogério Maicon Pedro Francisco Joana Rita Rodrigo ninguém está aqui para responder em homenagem a ela humildemente eu cito o poeta W.H. Aldwin parem os relógios cortem os telefones impeçam o cão de latir silenciam o piano e com um toque de tambor tragam o caixão veem os planteadores voem em círculos aviões escrevendo no céu a mensagem ele está morto ponham laços no pescoço branco dos pombos usem as polícias luvas pretas de algodão ele era meu norte meu sul meu leste meu oeste minha semana de trabalho meu domingo de descanso meu meio dia minha meia noite minha conversa minha canção pensei que o amor fosse eterno enganei-me as estrelas são indesejadas agora dispensem todas embrulhem a lua e desmantelem o sol despejem o oceano e varram o parque pois nada mais nada mais tem sentido Deus abençoe a todos vocês parabéns e obrigado ao delegado Fabiano Pontarato senhoras e senhores com a outorga de seu mais elevado título o de cidadão vitoriense a câmara municipal de vitória homenageou os cidadãos que com sua destacada atuação acrescentaram representatividade a nossa cidade vitória completou no último dia 8 462 anos através dos quais firmou sua história de luta e progresso expressão mais legítima dos ideais democráticos do seu povo simples e laborioso com esse reconhecimento finalizamos esta solenidade agradecendo a participação de todos com os nossos parabéns a vitória todo mundo de pé cantando parabéns a nossa belíssima cidade vitória parabéns 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 viva a vitória e mais uma vez agora eu passo a palavra ao senhor presidente da câmara de vitória vereador Fabrício Gandini para encerrar a presente sessão Som Agradecer a todos Dizer que o coquetel continua E está encerrada a presente sessão Convido os senhores vereadores A comparecer a próxima sessão Que será realizada dia 17 de setembro 17 horas na sede da Câmara Municipal de Vitória Obrigado a todos Deus os abençoe Boa noite, obrigado Obrigado